Só se esconde no meu paraíso Vem a lua cheia a mostrar o sorriso Com duas estrelas sentado no chão Toda a natureza canta esta canção La-da-la-la-la-la La-da-la-la-la La-da-la-la-la-la Laralá, 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 laralá Tem uma casinha e uma calominha Pelos campos nós ligamos de esconder Todos os passarinhos vêm nos visitar Fazem festa para o dia amanhecer Laralá, laralá, laralá Laralá, laralá, laralá Laralá, laralá, laralá Laralá, laralá, laralá